Posso lançar-lhe um pequeno desafio, não tem que se levantar da cadeira sequer, vou-lhe mostrar umas fotografias de pessoas que não são famosas, são pessoas que passaram pela última moda de Lisboa e que deram nas vistas. E eu gostava que a Fátima comentasse se elas estão in ou out e o que é que todos nós aqui podemos aprender para sermos mais fashion. Vamos a isso? Oi, vamos. Não se preocupe, eles não têm dinheiro para nos processar. Esta rapariga parece-me que está muito bem. Ótima. Está, muito bem, está ótima, uma salva para o meu espelho, está muito bem. Vamos passar à próxima. Ora bem, não sei, o que é que podemos falar primeiro, desta senhora ou deste senhor? Aqui temos Che Guevara, que encontra-se viva, afinal. O que é que mudava, vamos falar do visual desta senhora, mudava aqui alguma coisa? Ai, eu não mudava nunca nada em ninguém. Porque é o estilo. Porque é o estilo dela, com certeza que ela sente lindamente. Tem a certeza que não mudava nunca nada em ninguém? Eu acho que mudava qualquer coisa nos próximos. Vamos ver. Não, esta senhora está bem, está morta, mas está bem. Vamos passar à próxima. Já agora estas fotografias são de João Bacelar, um grande abraço para ele. Não mudava nada aqui, Fátima. Eu acho que ele tem um estilo diferente, com certeza, mas acho que ele... Com certeza que ele deve gostar, portanto acho que sou eu para estar a dizer o contrário. Já agora um grande abraço para Manuel Marques, que está aqui a fazer uma personagem para o Herman. Vamos só ver mais duas ou três, eu diria, porque se acham que isto é estranho, isto... eu não sei o que é isto. Temos aqui um sobrinho de Barack Obama, há ali uns traços. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Vamos tentar encontrar um adjetivo para o próximo fotografado. Vamos acabar com este. Vamos acabar com este. Este senhor tem um estilo punk, não é? Punk, gótico... Os punks não acreditam no futuro, ele claramente acredita, deixou-se fotografar e tudo. Ele não parece muito satisfeito, mas talvez tenha sido... Eu costumo dizer que toda a gente está bem se se sente bem. E ao longo destes anos, já todas as revistas tentaram-me pôr a criticar políticos, figuras públicas. Mas eu nunca disse uma palavra de mal de ninguém, porque acho que as pessoas realmente estão bem se sentirem bem, que sou eu, para dizer o contrário. Se calhar há muita gente que também não gosta daquilo que eu faço, do meu estilo. Então vamos só abordar... Vamos ter uma forma mais positiva de abordar a questão. Dos nossos políticos todos, para si, quem é o que está mais bem? Ou melhor, mais bem. Mais bem. Pronto, não lhe estou a perguntar que é o pior. Mas mais bem, está correto? Mais bem, é diferente. Não está correto?